Música Beleza pessoal? Bem vindos novamente ao canal da PC Master Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o teste da GTX 970 da PNY A gente está aqui com a caixinha dela, tá? É a placa de vídeo GTX 970 mais barata que a gente tem para vender no nosso site E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês a placa E vamos fazer o teste, o benchmark dela com o GTA V Com tudo no tal, no máximo a configuração para vocês poderem ver o desempenho, tá? E depois vocês vão poder comparar com as outras placas que a gente vai fazer o mesmo teste, ok? Então vamos aproximar da nossa bancada aqui Que a gente está com ela instalada aqui A gente já testou por um bom tempo essa placa, tá? Vocês podem ver ali que o modelo da PNY tem um fã tipo Bauer, tá? Ela necessita ali de dois cabos de alimentação de seis pinos, tá? E a fonte recomendada aí para alimentar essa placa de vídeo e todo o conjunto da máquina é 500 watts, entendeu? Então se você quiser colocar 600, 750, vai estar sobrando energia, tá? Então 500 watts dá tranquilo aí para alimentar esse conjunto, ok? A nossa bancada tem um i7-4790K em estoque 16 GB de memória Kingston HyperX Fuller Uma placa-mãe da Gigabyte ali, ó Z97X UD3VH Black Edition, ok? E a gente está com o sistema operacional instalado em um SSD de 240 E a fonte de alimentação é uma MGA de 1000 watts, tá? A placa de vídeo em questão, a 970, ela tem uma saída DVI, 3 mini DisplayPort e uma mini HDMI que a gente está usando para ligar o monitor Então como vocês podem ver, ela está aqui instalada A gente vai rodar agora o benchmark do GTA V, tá? E a gente vai mostrar rapidinho as configurações aqui De vídeo e vamos mostrar para vocês o resultado com o benchmark, tá? Em seguida a gente vai apresentar ali o resultado Do monitoramento de temperatura que está rodando em segundo plano Então está um programa para monitorar a temperatura da placa de vídeo, ok? Então vamos lá O gráfico, vou mostrar aqui Vou passar devagarzinho e vocês vão poder pausar o vídeo se quiserem ver em detalhes, tá? Como é que está a configuração? Full HD 1920x1080, tá? E o resto está tudo ligado no máximo, ó FXAA, MSAA, AX8, V5 desligado E eu vou passar devagarzinho e depois vocês vão poder ver com mais detalhes, tá? É o máximo que a gente conseguiu configurar aí Ok? Vamos no gráficos avançados Está ali as sombras ligadas, tudo ligado, tudo no máximo, ok? E agora a gente vai rodar o benchmark E vocês vão poder ver ali como é que vai se comportar o FPS, tá? Essa primeira parte do benchmark ali Vocês vão perceber que vai ter quedas abaixo de 30 FPS Aconteceu, 29, tá? E a gente percebeu que acontece Isso nas horas que estão mostrando o cenário de longe, ó 25, 24, 23, 19, tá? Lembrando que está tudo no tal, tá? E durante o jogo a gente não conseguiu fazer cair de 30 FPS, tá? Como vocês vão ver a seguir, o benchmark simula também uma parte de jogo E nessa parte não cai de 30 FPS Nessa parte de cenário, a amostra, 26, 27 FPS E a gente decidiu aí configurar com tudo no máximo Para vocês terem um padrão de comparação Entre as placas de vídeo 970 que a gente vai testar E também entre as outras placas 960 e 980, tá? Depois basta assistir os outros vídeos que a gente vai lançar no canal Quem quiser ver mais detalhes da configuração e especificação dessa placa de vídeo 970 PNY O link está aqui embaixo do vídeo Você clica na descrição, vai lá para o nosso site Você vai poder ler os megahertz, quantas cuda cortem a placa E daí você pode comparar depois com as outras placas, tá? Também tem o preço, a vista em 12x A gente tem o modelo a pronta entrega E é esse modelo que normalmente a gente usa aí nas máquinas montadas Da PC Master, tá? E o que a gente gosta de trabalhar com esse modelo da PNY É que ela não tem troca, tá? A gente vendeu diversas e diversas placas dessa E nenhuma voltou para a troca E o desempenho também é excelente Como vocês vão poder ver aí no benchmark, tá? Em poucos momentos cai abaixo de 30 Nesse caso aqui do avião Vocês estão vendo que caiu abaixo de 30 A gente ainda simulou, jogou bastante na rua Dirigindo, fazendo as missões E daí nesse caso não caiu de 30 Nessa parte do benchmark aí Que ele simula como se você estivesse jogando 38, 39, 40 42 34 Deu 31 ali, ó Opa Apareceu uma queda de baixo de 30 Em um segundo deu 27 A gente não tinha acontecido ainda nessa parte do benchmark Então é isso aí, ó Agora terminou o benchmark, tá? Vocês puderam ver a variação ali Teve pontos que deu 19 Com tudo no máximo, tá? E agora a gente vai mostrar para vocês Eu vou dar um alt tab aqui E vou mostrar para vocês como é que está o monitoramento de temperatura Só um pouquinho aqui Pedindo aí para trocar a câmera Vamos lá Vocês podem... Aproxima a câmera aqui para mim Ver se dá para focar A gente estava usando o Hwinfo em segundo plano Para monitorar a temperatura da placa, tá? Aqui a temperatura que está atual 52 graus do GPU É o mínimo que deu 50 E o máximo 78, tá? E a temperatura média 73 Então a grande diferença que vocês vão ver ali Além de um pouco de diferença de FPS É a temperatura, tá? Esse modelo por ser de um fã Ele chega a 80 graus Já vi bater 80 graus, tá? Mas como eu falei A placa é muito bem construída E a gente nunca teve nenhum problema De retorno de RMA dessa placa, tá? Então por isso que a gente gosta de trabalhar com a PNY Então pessoal Esse foi o teste da GTX 970 da PNY, tá? Como vocês puderam ver Ela rodou muito bem aí o GTA Com tudo no Ultra Tá? Como a gente durante o jogo Não teve quedas abaixo de 30 FPS Com toda a configuração no máximo No benchmark caiu um pouquinho Teve quedas de 19, tá? Mas é uma placa muito boa Roda bem tranquilo aí o GTA 5, tá? Você não quer ter quedas abaixo de 30 É só baixar ali o MSA para 4X Diminuir uma configuração ou outra ali um pouquinho Mas não vai ser perceptível o olho nu, tá? E a qualidade gráfica é estupenda Muito boa, tá? E a placa trabalha muito bem, ok? Quem quiser ver mais detalhes da placa Com as especificações técnicas completas E o preço O link está aqui embaixo do vídeo Você clica, vai lá para o nosso site E vê todas as configurações dessa placa, tá? E espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou dá um like, hein? Quem tem dúvidas deixa um comentário aqui embaixo do vídeo Tá? E fique ligado no canal Que a gente vai estar testando aí Toda a série GTX 9 Série 9 Todos os modelos que a gente tem no nosso site para venda E vocês vão poder fazer o comparativo aí Do desempenho com o GTA 5, tá? Muito obrigado Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho